Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Em Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para falar de saúde mental na quarentena. Afinal de contas, estamos todos precisando, não é verdade? E para isso eu tenho a honra de receber aqui, ainda que virtualmente, o professor Christian Dunker. Olha, eu devo dizer que sou uma admiradora do professor, professor, então isso mais do que um vídeo de utilidade pública é a minha chance de tietagem oficial. Antes de mais nada, para quem não conhece o professor Christian, embora eu ache que dispense apresentações, o professor Christian é psicanalista e professor titular da Universidade de São Paulo, da USP. Ele já foi vencedor, enfim, de prêmio Jabuti, é escritor de um monte de livros importantes. Você que gosta de cinema, de psicologia, sem dúvida, já encontrou com o professor Christian por aí, analisando algum daqueles filmes que a gente gosta. Então, professor, muito obrigada pelo tempo do senhor, por estar aqui com a gente hoje no Em Dupla com Consulta. Sinta-se muito bem-vindo em casa aqui com a gente. Eu estou bem-vindo, aliás, minha filha faz é rir na Unifesp, então estou me sentindo mais em casa ainda do que deveria. Manda, Fernanda, o que que... Olha lá, isso foi novidade, nem eu sabia que a filha do professor fazia R.I., mas é isso, R.I. do mundo Unifus. Muito bem, professor, eu queria começar esse nosso papo dizendo que eu fiquei muito inspirada, né, por um vídeo que o senhor fez falando sobre a vida dos professores em quarentena, né, como a quarentena estava impactando os professores e eu queria, quem sabe, estender essa reflexão para os alunos, né, porque todos nós, enfim, estamos passando por esse momento difícil, mas eu tenho notado que vários elementos, várias características são recorrentes quando eu converso com os meus alunos. O senhor também é professor, imagino que está em contato com os seus alunos e talvez um bom jeito de começar fosse perguntando, né, o que o senhor nota como sendo a principal preocupação em relação à vida dos estudantes na quarentena? Olha, vamos começar observando que cada país enfrentou a crise sanitária mundial a partir do seu próprio processo histórico. Há países que saíram ou estão saindo, estão enfrentando de uma forma mais sensata essa crise porque estavam num certo estado de integração e de entendimento sobre suas próprias políticas entre guerras e políticas de saúde. O Brasil vinha de um momento em que a gente tinha uma forte polarização, a gente tinha uma crise econômica, a gente tinha uma crise política em gestação e a gente tinha uma crise em saúde mental. Então já se sabia, já se colhia uma série de testemunhos de que o sofrimento dos alunos em nível de ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário e ensino de pós-graduação estava em uma escalada. Os números de suicídio subindo, o desconforto e a inadequação do alunado, vou chamar assim, era enorme e isso precisaria ser entendido como, vamos assim, em princípio, uma espécie de choque entre o esforço, o sacrifício, as contingências muito adversas que fazem a mediação para a entrada de alguém numa universidade brasileira hoje, apesar do sistema de cotas, e a realidade encontrada, e a natureza do vínculo professor-aluno, a natureza das tarefas, o futuro que se abria, quer dizer, o descompasso entre uma coisa e outra era certamente um dos elementos que estavam, assim, potencializando essa crise, que é, por outro lado, uma crise global também. Mas, a partir disso, a gente tem, então, um sofrimento dos alunos, que a gente diria, assim, é um sofrimento de indeterminação. É um sofrimento de que a gente não sabe quando isso vai terminar, a gente não sabe se isso implicará a perda do semestre, a retomada das aulas, quando, como, porquê, as instituições estão respondendo de uma forma errática, o Ministério da Educação é uma balbúrdia, como sabemos, quer dizer, falta uma direção clara nessa matéria, né? Isso tudo influencia muito como a gente vive a situação que é, antes de tudo, uma situação de contrariedade, né? Estar em casa, estar obrigado a estar limitado no seu ir e vir, é uma ofensa, vamos dizer assim, ao nosso modo de vida e, particularmente, ao modo de vida adolescente, jovem e adulto, né? Em que a relação com outros, com grupos de referência, com tribos, com a própria experiência do corpo, ela é muito importante nesse momento. Então, a gente fala bastante do prejuízo que populações vulneráveis de terceira idade têm, do prejuízo que crianças muito pequenas têm, porque não conseguem acompanhar as aulas por plataformas virtuais, mas há um prejuízo específico nessa camada, nessa população que são os alunos, né? Que se veem privados disso, que se veem expostos a essa indeterminação e que talvez tenham menos recursos para fazer frente a essa situação do ponto de vista da compressão territorial em que muitos habitam, né? Então, perda de privacidade, impossibilidade de negociação com os afazeres, assim, domésticos, ou então, do outro lado, aqueles que vivem sozinhos, que têm que, então, viver uma solidão forçada em cima daquela solidão que já estava ali sendo vivida, né? Então, o que a gente entende é que é um estado que vai levar à perda de performance, à irritabilidade, à desorganização atencional, à reatividade de afetos e humores, né? Em cima disso, respostas que a gente diz assim, que são as respostas selvagens para a ansiedade, selvagens no sentido que não são metódicas, que não são, vamos dizer assim, da medicina ou da psicologia, mas são as respostas que a pessoa se encontra, né? Por exemplo, uso de substância, né? Não uso de substância para a gente ficar alegre, encontrar uma recreação, mas uso de substância para reduzir a ansiedade, né? Então, sejam drogas lícitas ou ilícitas, sejam álcool, sejam práticas, videogame, sexo, compras, enfim, a gente vai ser, assim, tentado a saturar, a nossa ansiedade com isso, né? O que, para esse momento de vida, é particularmente, então, difícil essa situação. Professor, o senhor falou sobre a questão da solidão, e aí eu queria acrescentar, além da solidão, a questão do medo, né? Como é possível diferenciar a realidade de fantasia, né? Nesse momento em que, como o senhor mesmo disse, nós estamos predispostos a um descolamento da realidade, muitas vezes, né? É, às vezes, até esse descolamento, ele é favorecido por discursos que estão, assim, circulando no meio social, né? Quer dizer, discursos negacionistas, discursos que dizem isso não está acontecendo, ou então que vão aliciar o seu narcisismo, dizendo, olha, com você não acontece, você é uma pessoa muito especial, você foi escolhida pelo papai do céu para não pegar, então você, assim, tem um passe livre. Não acredite nesse tipo de, vamos dizer assim, discurso de massa, né? Que até tem um lado tentador, mas ele só leva ao pior, né? Essa distinção, portanto, entre o medo daquilo que vem de fora, né? O medo que requer informação, que requer decisão, decisão às vezes moral, às vezes ética, às vezes sanitária, né? E que risco que eu tomo, a que risco eu me exponho, como eu reduzo esse risco, né? Então, como eu me informo sobre a vida daqueles com quem eu vou me encontrar, como eu crio vasos comunicantes com outros que estão em quarentena, de fato, né? Como eu negocio esse limiar, que é o limiar do medo, né? Se você errar aí, você vai pegar uma doença, uma doença que tem um risco de letalidade, né? Ou seja, não vamos nos tratar como crianças, mas há um risco e é muito importante você, então, saber muito bem o que está em jogo nas suas tomadas de decisão. Agora, não confundir o medo do que vem de fora com a angústia do que vem de dentro. Porque aí não vai ter notícia que chegue, aí não vai ter professor no YouTube dizendo, porque não vai resolver isso. É um assunto entre você e você mesmo. Você e seus fantasmas, você e sua história, você e seus pânicos, você e seus demônios. E é uma ocasião ideal para você olhá-los em frente. E não fugir ou anestesiá-los. Professor, o senhor tirou a pergunta que estava aqui já na minha boca. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre os nossos demônios e aí o senhor já até falou deles, né? E vou aproveitar então, seguindo aqui, fazer uma pergunta que tem me ocorrido muito quando eu converso com os alunos e acho que para todos os profissionais também em geral, que é a tal da história da procrastinação, né? Para além da solidão, do medo, da ansiedade, sem dúvida tem esse outro fantasma que é o da procrastinação. O que que costuma estar por trás disso, né? Assim, pensando nos mecanismos da mente, para a gente entender melhor, afinal de contas, qual é a armadilha que o cérebro nos prega quando a gente procrastina? Eu acho que há vários tipos, várias funções psíquicas para o mesmo sintoma. Nesse caso, um sintoma classicamente associado às obsessões, né? Diversos obsessivos, que procrastinam porque não querem perder, porque querem controlar demasiadamente as possibilidades, os futuros possíveis, então não escolhem nenhum e daí vai, aquilo vai se adiando, né? Um outro motivo para isso é quando a procrastinação, ela é uma esquiva do conflito, né? Dizem, olha, é um conflito muito difícil, vai ter perdas, eu não sei como resolvê-lo, então o que eu faço? Eu coloco ele para amanhã, né? Eu adio ela para amanhã e daí talvez alguma solução miraculosa, ou então talvez a interseção da realidade tire o conflito da minha frente, né? Isso é muito ruim, porque no fundo, quando a gente vai adiando conflitos, eles vão se tornando maiores, eles vão se tornando, vamos dizer assim, menos facilmente tratáveis, né? Agora, na nossa situação, a procrastinação que eu acho que você se refere é aquela em que a gente entra num slow motion para lavar a louça e fazer aquela coisa que a gente tem, né? Ou seja, há uma redução da velocidade do tempo da vida que é, por um lado, benéfica, ela fica no sentido assim de que ela está mostrando como antes a gente estava muito acelerado. Não é que agora nós estamos tão devagar, é que antes estávamos num ritmo acima do que era razoável, permitido ou desejável. O segundo motivo para isso é o motivo que a gente vai encontrar na terceira idade. Aquelas pessoas, né? O avô e a avó que ficam o dia inteiro esperando para ir no banco. E depois do banco é aquele momento de ir na padaria. E aquilo é muito precioso porque é uma espécie de ponto seguro no futuro, né? Que garante a nossa permanência, que orienta a nossa estrutura do cotidiano. Então, muitas pessoas que têm uma espécie de horror ao vazio vão devagar para não gastar, para não acabar, para não ter que enfrentar o que agora eu não tenho nada que horrível para fazer. Um outro motivo para essa procrastinação é que a gente está num momento de desorganização do cotidiano. E o que é o cotidiano? É um conjunto de pré-decisões. Você foi formando aos poucos, que os outros foram te ajudando e tal, mas que de repente a sua vida está assim, porque você não precisa pensar. Você vai, levanta, escova o dente, café da manhã, vai em frente, chega, tem o cara com quem você fala. Enquanto você está fazendo tudo isso, você está assim ao mesmo tempo pensando. E depois eu vou sair com o namorado, hoje tem jogo do Palmeiras, tem que resolver aquele assunto no banco, como é que eu vou fazer com aquele trabalho. Ou seja, há uma espécie de duplicação da nossa vida mental, que permite a gente trabalhar no automático e no impressor em segundo plano. O que acontece quando isso é tirado de você? Você tem que decidir a cada vez. O que eu vou fazer agora? E depois, então aquele tempo que era automático, ele vira assim, liberdade por um lado, você pode escolher, mas problemática por outro, porque escolher é conflito, escolher é perda, escolher o que eu faço agora. E isso explica então um pouco da lentificação, da procrastinação que a gente está tendo de forma epidêmica em resposta a esse isolamento social, essa quarentena. Professora, outro dia uma aluna me disse, numa dessas nossas videoaulas, que depois da quarentena ela ficava se perguntando por que as pessoas querem se aposentar. Achei muito boa. Mas é perfeito, é perfeito, porque a gente imagina a aposentadoria, isso é um grande problema decisional, assim, para a nossa existência. Muitas pessoas dizem assim, eu vou me aposentar e daí eu vou fazer o que eu quero. Até então, eu estou adiando, eu estou, assim, me virando, eu estou sobrevivendo. A hora que eu me aposentar, aí sim, vocês vão ver, eu vou comprar um barco e vou para o Mato Grosso e vou ficar pescando, porque é isso que eu gosto e é isso que eu quero na minha vida. Lendo engano. Isso é uma ilusão, né, que a gente se cria para reduzir o conflito com o presente. Se uma vida vai ter o seu fim realizado no seu fim, é porque ela está sendo uma vida abaixo dos seus próprios termos. É uma vida que está, assim, pé atrás em relação ao que a gente realmente quer. Exatamente. O professor, e agora indo para o outro extremo, né, o oposto aqui, a gente falou sobre procrastinação, uma outra coisa que eu tenho notado que acomete a todos, né, que estão passando por isso agora, é uma outra armadilha, que é aquela armadilha do não estou fazendo o suficiente, né, parece que na quarentena tem um pessoal que vive uma rotina, assim, que eu não sei nem se é possível de organizar numa vida de verdade, mas acorda, faz ginástica, depois cozinha um prato francês maravilhoso. E posta no Instagram para mostrar que está incrível, né? Aí mostra que a relação com as famílias e os relacionamentos afetivos estão indo muito bem e, de repente, mostra uma vida confortável numa casa muito boa e aí fazendo vários cursos online para aprimorar conhecimentos, né? Assim, como esse outro lado afeta, né, as pessoas? Como a gente tem que encarar essa vida de vitrine, né? Como é que a gente supera esse desafio? Olha, Fernanda, existe um grande psicanalista contemporâneo, muito pouco reconhecido, chamado Gregory House. Ele é um médico de um celeado, né, que tinha tiradas incríveis, entre outras, a máxima é que as pessoas mentem, e elas mentem muito quando se trata de representar a sua vida para os outros. Inclusive, porque essa representação, ela não é só uma coisa de má-fé, né? Esse trabalho de representação, muitas vezes, deixa as pessoas de pé. Ele é um esforço para suportar aquilo que está muito difícil, né? Então, já que eu não me aguento e eu faço um esforço para fazer o meu personagem ficar direitinho, né? Então, não recrimino exatamente isso, mas para aqueles que estão vendo, é preciso aplicar um coeficiente, né, de redução nesse fator F, felicidade, né? Aliás, um fator político, eminentemente político, como o sofrimento. no sentido de que a gente encontra nessas, assim, representações, né, um certo exagero que fala do desejo, do que a pessoa gostaria de ser, de como ela gostaria de ser vista e etc. Mas isso dá continuidade àquele processo que a gente mencionou antes, do negacionismo. Uma maneira da gente negar o que está acontecendo, e a gente, e isso parece que está na moda, os meus pacientes falam disso toda hora, que esse discurso do, vamos pensar positivo? Vamos pensar super bem, está tudo ótimo, não está acontecendo nada, porque daí vai determinar tudo bem, né? É um complexo de poliana, assim, né, que às vezes é compreensível, mas que às vezes tem um pezinho, vamos dizer assim, na alienação. Lembra desse conceito? Alô, rapaziada, Engels, Marx, Hegel, alienação, né? Uma forma da gente não se reconhecer no nosso lugar, no lugar, enfim, quem é o outro, o que é que nós estamos vivendo, né? E negar isso, né? O Freud tinha um conceito muito interessante para isso, que chama formação reativa, né? Que é assim, quando você vai reagir num sentido que você não gosta, que pode ser perigoso psiquicamente, você inverte as coisas, reage exageradamente no sentido oposto, né? Então vamos dizer assim, aquela pessoa que gosta de uma sujeira, que gosta de uma bagunça, mas sabe que aquilo tem uma conotação moral complicada para ela, mas o que que ela faz? Ela se transforma no quê de limpeza? Naquela pessoa que tem que estar tudo sem germes, completamente higienizado e passa a vida com isso, né? O que que ela tá fazendo? Ela tá reagindo, uma ação reativa, aquilo que é como um grão de areia que entra dentro de uma ostra e que a pessoa começa a reagir de forma a encobrir o que ela não consegue reconhecer. Professor, maravilha! Eu tô agora indo aqui para a minha última questão, mas eu subdividi em umas três, assim, porque é uma questão longa que envolve excesso de informação e tudo isso que a gente tá falando sobre redes sociais, né? O senhor tava aqui falando a respeito dessa vida, né? Da representação e eu me lembrei logo do Humberto Eco, né? Que uma vez afirmou aquela frase conhecida, né? De que as redes sociais dão a palavra a uma legião de imbecis, né? Como ele disse, e que esse pessoal antes se reunia em torno de uma mesa de bar, mas agora eles são muito mais perigosos, né? Quando eles estão na coletividade, enfim. A minha primeira pergunta, desdobrando aí dessa discussão, é se o senhor acredita que essa pulsão, vamos chamar assim, né? Por externalizar pensamentos, ideias, às vezes de forma até desmedida, né? Pode gerar tensões, conflitos e mesmo angústias de uma forma mais exacerbada nas relações sociais e familiares. Esse é o primeiro passo aqui da minha pergunta. Tá bom. E pensando então, né? Nessa pulsão de externalizar pensamentos, ideias e como isso afeta as relações sociais, eu queria saber se o senhor entende que essa vazão de pensamentos, ela gera algum comportamento novo em sociedade, nas relações, ou se ela simplesmente reflete padrões psicológicos que já existiam, mas que agora foram aflorados, foram externalizados por meio desses recursos, né? E por fim, pensando aqui na sociedade brasileira, se a gente consegue estabelecer algum paralelo entre esses padrões de comportamento, esses perfis psicológicos que as redes exacerbam, em relação a outros momentos de ruptura histórica, né? Entre guerras ou se isso de fato é inédito, né? Se isso aconteceu agora por conta dessa nova forma de interagir socialmente. Tá. Gostei dessa expressão pulsão de externalização, né? E ela combina um processo que o Freud descreveu, né? E que o Jung tematizou também, que era, assim, de uma espécie de fuga de conflitos. A partir da projeção deles na realidade. Daí, é como se, assim, as nossas angústias, elas fossem todas sempre formas de ansiedade. Formas de lidar com o controle que a gente tem sobre o nosso futuro e sobre os objetos do mundo, né? Isso daria luz, tem alguns autores que falam nessa direção, a uma subjetividade exteriorizada. Vamos pensar lá no século XVI, origem da modernidade, né? A divisão entre o espaço público e privado. E ali se forma um modelo de subjetividade interiorizado. Tanto que a loucura era, então, descrita como aquela condição que a pessoa sai de si. Ela tá fora de si. Bom é quando você tá dentro de si. Porque daí você se controla e você, assim, domestica isso que se chamou de pulsão de externalização, né? O Freud descobre a psicanálise enfatizando uma outra defesa. Que é a pulsão de internalização. Então, quando você tá diante de um conflito real com o outro, com o mundo, ele é traduzido em um conflito na fantasia pra qual a gente se recolhe, né? Então, é como se a época freudiana fosse uma época de introspecção, de recolhimento, de, vamos dizer assim, abafamento da crise dentro da intimidade. E a pós-modernidade, a modernidade tardia, o capitalismo pós-industrial, ele tá numa subjetividade que é por esterilização, né? É por saída para fora de si. Para muitos, isso teria, sim, por exemplo, o Byung-Chun Han, né? Aquela filósofa coreana que trabalha em Berlim. Pra ele, isso extinguiria o paradigma do conflito. Por quê? Porque tá tudo fora. Então, o que a gente tá, assim, lidando é com o quanto de estrangeiro a gente deixa entrar. É falar num paradigma imunológico, que não implicaria mais, então, em conflito, organizado pela lei, pela regra, que o Freud está... Então, eu não concordo com essa leitura, mas ela ajuda a gente a pensar essa coisa do interiorizar e exteriorizar. Bom, o que a gente tem aí como uma mudança fundamental? A aparição de uma nova forma de linguagem e uma nova forma de trabalho, que é o neoliberalismo aí pós-anos 80, enquanto o modo de produção e de consumo, enquanto a inversão do superior, que agora não diz mais não, mas ele diz sim, tem que gozar, tem que gozar a qualquer preço, e pra isso convoca uma narrativa da felicidade, né? E uma transformação que vem um pouco depois é na linguagem. Quando a gente muda desejo, linguagem e trabalho, aí a gente tem uma nova forma de vida. E é o que a gente está enfrentando. E nesta forma de vida acontece esse sintoma, né? Que você descreveu muito bem, que é, assim, é uma resposta a uma ambiência de tela que tá dizendo genericamente pra você o quê? Você é muito importante. O seu clique é incrível. Tudo o que você fizer, qualquer presença sua aqui vai ser muito acolhida. Sua opinião, então, vale platina, ouro, ferro, vanádio, incrível. Bom, a pessoa nascida e criada com essa captura pelo outro, né? O que que ela aprende? Que qualquer manifestação, bom, tá valendo, né? Então, a gente tem uma esterilização de conflitos, né? A gente tem uma projeção massiva das pessoas que leva a certos ambientes na internet a se tornarem absolutamente tóxicos. Por quê? Porque são esterilizações sem discuta, sem experiência de discuta. São monólogos, né? Em que as pessoas estão ali colocando suas fantasias a céu aberto para uma máquina, né? De porno, tecnologia, da subjetividade contemporânea. Em que Roberto Fu tem essa ideia, né? De que a estrutura desse negócio é a pornografia. Porque você mostra tudo sem consequência. E, ao mesmo tempo, então, nos sentimos carne no açougue, objetos que estão sendo, assim, postos em prateleiras. E isso causa o quê? Déficit de intimidade. E é uma experiência subjetiva que, diante do conflito, está completamente desarmado. Na hora que aparece o conflito real, a pessoa diz, não, peraí, vou me demitir. Eu sou, peraí, o outro está me respondendo. Eu tenho que ser responsável pela minha palavra? Eu falei isso? É, você falou isso. E eu não gostei. Agora eu vim cobrar a conta, né? Quer dizer, me lembra um pouco debates que tive com alunos, né? Em que o sujeito me colocava uma crítica, uma questão, né? Sobre isso, sobre aquilo, feminismo, racialidade, questões contemporâneas. E eu respondia a crítica. Dizia, olha, tem essa outra posição. Tem universalismo, sim, mas não. Qual o feminismo? O feminismo negro. E os alunos ficaram chocados. Dizia, professor, não é para responder. Não é para responder. Você é um homem branco. Você fica quieto. Ele diz assim, legal, sua posição é muito interessante, vamos falar sobre isso. E só. Ou seja, responda em estrutura de internet. Quer dizer, num formato que é assim de acolhimento, de receptividade total e restrita, como se a simpatia fosse braços abertos e amor incondicional, que é um amor pornográfico. Quer dizer, isso atrapalha um pouco a conversa, isso atrapalha o tratamento dos conflitos, e a subjetividade que ela vai acabar sendo alérgica a tratamento de diferenças, que é exatamente o contrário do que a gente gostaria de ver nessa nova política, onde a diferença deve dar a diretriz da conversa. Então, para completar, você pergunta sobre a precedência histórica desse acontecimento. E eu diria que, na conjuntura que estamos, eu acho difícil a gente buscar antecedentes. A epidemia de 1918, ela pertencia a um outro mundo, ela pertencia a uma outra civilização, que inclusive estava em desaparecência, naquele momento, se a gente for seguir a hipótese do Hobsbawm. Acho que a gente tem o modelo da guerra, essa primeira guerra, segunda guerra, guerra fria, guerra do Irã, guerra da Golfo, que concerne um certo tipo de tratamento do outro, do inimigo. O vírus é um inimigo de outro tipo, ele não é um inimigo que coloque as mesmas questões que a gente tem no universo da guerra, mas é o que a gente tem, mais ou menos, para significar esse evento. Acho que a gente vai ter uma revitalização da questão das fronteiras, a gente vai ter uma nova biopolítica para restringir a circulação das pessoas, a gente vai se tornar mais dócil para isso. Portanto, o regime de controle de corpos, ele deve se acentuar, sei lá, a implantação de chips, celulares de controle, máscaras, espaços restritos, semirrestritos, tudo isso que já vinha acontecendo, eu acho que tende a piorar. Por outro lado, a gente vai ter uma retomada de um pensamento que passa pelo outro num outro registro, que não é esse registro pornográfico, narcísico, mas do cuidado com o outro, da solidariedade, da experiência política, do sofrimento, não da felicidade, como grande agregador, como grande tematizador de nossos caminhos políticos e éticos. O senhor acha que a gente sai melhor do que nós éramos? Ou isso aflora em nós o nosso auto-interesse e o pior, da nossa própria vontade narcísica? Olha, eu acho que a gente sai um pouco melhor. Não será o novo mundo. o neoliberalismo vai gemer mais antes de morrer ou se transformar num monstro pior, mas acho que a experiência da escassez, a experiência da redução de nossa potência de controle, a experiência do empobrecimento, vamos ficar mais pobres, eu vou agora responder do ponto de vista psíquico, elas serão experiências benéficas. Nós estávamos precisando disso, nós estávamos precisando de um pouco assim de olha, tudo pode acontecer, é tudo meio inconsequente, mas a hora que a gente começa a perder pessoas, pessoas morrendo mesmo, isso faz um ajuste no o que nós estamos chamando de realidade, né gente? O que é feito isso aqui mesmo? E esse ajuste é importante, eu acho que ele vai fazer bem para a gente. Bom, professor, é isso. Bom, vou fazer uma pergunta que se eu não fizer vão me matar antes de eu concluir, que é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Como sobreviver à quarentena? Se o senhor tivesse que dar uma dica para alguém, que dica o senhor daria? E aí eu juro que eu paro de falar. Olha, eu vou responder, como o Rousseau respondeu ao famoso inquérito lá da Academia de Ciências Francesa, corrigindo a sua pergunta, a pergunta boa é como viver na quarentena, né? Sobreviver, a gente tem as ideias aí, bom, assista filmes, leia, faça exercícios, livre sua casa, ou olhe um pouco para os seus sonhos, reformule aí o seu projeto de vida, isso tudo ajuda a gente a sobreviver. Viver vai depender da gente realmente criar nessa situação adversa. Isso é muito difícil, muito difícil, né? Porque o que você abateu sobre nós é uma moral de sobrevivente. Se estamos comendo, tá bom, não, é agora que eu quero ver vocês sonharem, é agora que eu quero ver vocês inventarem coisas. Se não, a vida também fica fácil, né? E resposta maravilhosa, amei. Professor Christian, muito obrigada pelo tempo do senhor, uma honra ter o senhor aqui no EDCC, mande um beijo para sua filha, espero que ela seja tão feliz nas relações internacionais como a gente tem sido e espero que o senhor volte sempre aqui participar com a gente. E manda o link aí quando ficar pronto. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado a você, gente. Um abração, tamo junto, hein? Maravilha. E para você que está por aí seguindo a gente, não esquece de deixar seu like, seu comentário, sempre que quiser interagir, use a nossa hashtag EDCC Responde e se inscreva no canal, ativa o sininho, marca opção todas, o YouTube te avisa sempre que um vídeo novo for ao ar, segundas e quintas às 18 horas. até a próxima, muito obrigada, fique em casa. E aí Tchau, tchau.